Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Durton aqui no canal do Zang Então na ultima parte a gente começou a fazer o cerco aqui em Harging e eu falei que a batalha ia ficar pro próximo vídeo Então sem mais delongas, vamos salvar E bora lá Começamos com 32 eventos de magia, tá ótimo, dá pra lutar com isso Eu poderia ter deixado a Arwen sem a montaria dela, mas... Eu esqueci, então deixa do jeito que tá Bom, todas as nossas Guardas Perpétua e Eterna fiquem aqui, estão subindo o muro Patrinhas da Mata Virgem fiquem aí logo atrás, meus Arqueiros logo atrás Homem Árvores vai quebrar o portal ali assim que possível E a Cavalaria fica como Grupo 1 pra vocês perseguirem os ratos que eles vão invocar Então meus Arqueiros são meu Grupo 2, sai do Monte Escaramuça porque senão vocês vão ficar correndo os ratos Primeiramente vamos pausar aqui Essa Guarda Eterna pode vir pra cá Essa pra cá Essa só vem pra cá Vocês vêm pra cá, vocês aqui Vocês 3 só vai se aproximando ali do portão Meu Homem Árvores Meu Homem Árvores pode vir ali E nossos Arqueiros podem ir mais pra frente pra acertar a galera lá dentro Vamos ficar atentos aí porque daqui a pouco eles vão invocar lá os ratos deles né A Arwen já tá indo lá pra frente com tudo, tomando tiro de torre Na verdade tá desviando bonitamente dos tiros Ó, rolé de novo Agora tô bom Para de mirar na minha toa aí ô seu desgraçado A Arwen vem pra cá porque a gente vai jogar uma magia ali Enquanto a galera sobe nas torres Ó, do muro, do minatório Já invocaram ali os ratos Vamos mandar a cavalaria ali Vamos jogar um vento de árvore de lá pra cá E um vento cortante no meio de toda essa galera ali Cortar rato e fazer picadinho Um vento de árvore 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 Quinto lugar ou para você ir véi Então você tá parado, nossa Nossa Ok, né Tenta lugar melhor pra você ficar rodando. Você fica por uma parede Vamo lá, tenta matar esse assassino aí gente Vamo lá, tenta matar esse assassino aí gente Um pouco de ratalhadas aí pra vocês, dois de vocês perseguem o outro grupo Vamos jogar mais um vento cortante, mas dessa vez vamos tentar pegar mais extenso o grupo aí, boa Temos bastante magia e qualquer coisa a gente pode aumentar aqui perdendo vida Essa guarda eterna pode vir pra cá batendo esse dinheiro do imunologista O assassino dele está aqui apanhando o que está aqui Passando do outro lado R dá pra cá, vocês Agora Perpétuo consegue bater nas ratalhadas tranquilo, o problema é eles baterem na pdk e skin escravos Mas passei ainda O problema é só as infotérias que tem na guarnição, que acho que é um monte da praga com incensários Inclusive não estou vendo nenhum deles aqui, só tem ratalhada Vamos tentar mirar de novo aqui o nosso Negócio do imunologista E se a gente consegue causar bastante dano Tentaria já matando os 111 Vocês podem ver aqui todos pegarem esse dinheiro do imunologista, não deixe esse assassino fugir Os males caem com um inim've Aqui os paren de atirar ai, e atire lá dentro Colocando mais ratos pelo barulho Vai aparecer Um de vocês consegue esse grupo aqui, um de vocês aquele ali Eu acho que é isso que não é fácil na área O que foi a tarefa forte? Para que tem pistola do outro lado Deixa essa cena fugir gente, por favor No pordão, onde estamos? 50% é muito grande, tem que parar de bater Se eles abrem o portão para a gente entrar, vamos entrar Eles vão se aglomerar tudo no portão para se defender da árvore E vamos esperar eles se aglomerarem mais um pouquinho Que vai chamar magia em todo mundo Espero que não bugue, porque sempre bugam eu já imagino o muro Então, calma ai Agora foi certinho A gente pegou vários grupos deles de uma vez Então vocês descem aqui Vocês descem aqui Vocês aqui Acho que a praga tem pistola deles já já vai querer vir brigar com a gente ai Então vamos subir no muro E minha cavalareta também pode entrar O general deles está aqui O general deles está aqui Com a gente Então vamos usar um negócio para aumentar a nossa Eu posso usar outra Ah não só, acho que eu posso usar outra unidade para Eu posso gastar vida de outra unidade Para a vida mais gente de magia Eu posso usar outra unidade Eu posso usar outra unidade para aumentar a nossa unidade Eu posso usar outra 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 unidade Os arquivos estão se posicionando no muro, então daqui a pouco a gente está atirando quem é aparecendo. Valaria, todo mundo aqui nessas retalhadas. Se quiser lutar com a gente, boa sorte. A nossa cavalaria é muito forte. O liderado deles está pedindo arreio já. Mas não vou deixar ele fugir não. Se os dois estão no muro, desce aí. Patrulheiros vão matar a Virgem, vem para cá batendo essa retalhada. Guarda Eterna aqui também. Cavalaria também pode vir para cá. Então ela tropeou todo mundo aí. Seu inimigo já era. Arqueiros podem descer no muro agora porque não tem mais ninguém aí. Vamos mirar na praga tempestuosa que está ali do outro lado. Alguém sujou o nariz da arma aqui. Agora você pode ficar aqui e atirar em quem começar a tentar voltar aqui. Os corredores noturnos ali. Pode vir a ser chato. Estão investindo nessa praga tempestuosa aí. Não esqueçam que eles sejam fortes. Que talvez eles até corram. Estão investidos. Estão investidos. Todo mundo pressiona aí. Quanto mais você pressionar atacando mais um dead simultaneamente de várias direções causando dano muito rápido nela. Maior a chance dela debandar. Por mais forte que a unidade seja. É isso aí. Pode atirar nos corredores noturnos aí mesmo. E o cavaleiro agora vai pegar aquela ratalha que está indo ali. Vamos lá. Lembrando que é uma batalha de cidade. Então as aqui aparecer caveira em cima e além de elas não voltarem, a gente não precisa perseguir, porque vai subir de qualquer jeito quando a gente ganhar a batalha Guarda Eterna faz uma parede aqui Vocês e os outros corredores noturnos ali Valeria vir pra cá primeiro né, a cidade está mais fraca aqui O Forrest não resta Vemos aí o pouquinho que a Arwen e as cavalarias mataram né Então vamos libertar aqui a facção de Hochland, mais uma facção do Império E vamos torcer pra que ela seja útil né Agora eu vou vir aqui pra... deixa eu ver se eu já me libertei essa facção na real né Que é a facção de Ostland Ah sei lá porque as vezes demoraram pra entrar nas telas, mas ok Vamos... cadê? A província do Império, tá Ostland não tá aqui Então aqui em Offenburgo é a capital deles né, então eu vou pra Offenburgo E de lá eu vou libertar Provavelmente tem Skaven ali também Mas agora que a facção de Hochland tá lá, Backland estão de volta Temos mais exércitos aí pra lutar contra as forças do Caos e Marazos de Homensfera Lembrando que nós temos um exército aqui do... Servos do Caos, é Vindo pra Bordelô, eu vou voltar com o exército da Dritia pra cá E o exército da Eltariel tá caçando esse exército de Homensfera aqui Vamos ver se eu convido esses anões aqui pra brigar com esses Homensfera pra mim É, participar da Guerra Contra Manada Sombragor Razoável, vocês aceitam? Tá, então se oferecer algum dinheiro eles vão aceitar, então pera aí Participar da Guerra Contra, Manada Sombragor E eu te ofereço... 10 mil 10 mil lelecos 10 mil é muito, porque ainda assim vocês aceitam, então 5 mil 5 mil ainda é um pacto de não agressão, que tal? Excelente, agora eles estão brigando aí com o Amaral de Sombragor e eles estão perto aqui E eu tenho quase certeza que eles conseguem ganhar Então vamos torcer Ok, o exército do Durto tá terminando de recrutar lá em Fossa Infernal, né? E a gente tem que enfrentar esses dois exércitos do caos que estão descendo aqui Esse aqui, a gente não vai brigar com os anões aqui Porque eles não estão em guerra, mas se ele descer a gente também bate nele com o exército do Durto Acredito que a gente consegue Então vamos passar o turno aqui antes de mais nada Então hoje vou falar a última parte da história dos Elvas da Floresta, né? Não significa que a campanha vai acabar, mas só a história Então... Estou esperando que o Império ataque esses exércitos do caos que eu deixei ali pra eles, né? Bom, aí sim Tá... Então, depois desse arrependimento da Ariel, antes dela se trancar lá nos Cavalhos dos Tempos O último ato dela foi trazer o Ariel de volta à vida, não deixar ele ser renascido de novo E ele continuou sendo renascido por várias primaveras, botando a Ordem que estava em desequilíbrio, né? Com as desobediências dos Elfos que estavam corrompidos lá, que foram libertados Tentando restaurar as alinhas que eles tinham com os reinos da Bretônia Caravanas de comércio com anões E com o tempo eles conseguiram restaurar tudo isso E a Ariel percebeu que... O que trazia a paz na Floresta era o equilíbrio das opiniões dela e do Orion Então como o Orion estava governando sozinho e ela só mandava conselheiros pra falar por ela A Floresta estava mais em paz E ela não saiu dessa... Desse recluso que ela ficou no Carvalho dos Tempos por muitas estações E até hoje ela não saiu E é basicamente isso, a história dos Elfos da Floresta por completo Depois eu vejo se eu tenho algumas curiosidades pra vocês, se eu achar alguma coisa interessante Lembrando que... Eu só vou contar a história de outras raças na campanha dessa raça, então... Se eu jogar com... no caso... Caminhão, por sempre Quando eu for jogar com os Guerreiros do Caos, eu vou contar a história dos Guerreiros do Caos Quando eu jogar com as Tribos Norsk, eu vou contar a história das Tribos Norsk Pra não misturar o conteúdo das histórias com a facção que eu estou jogando Senão vocês vão ficar perdidos Até aí eu vou ficar perdido A Tileia abandonou as idade dela ali, porque ela podia estar lá brigando com uma esfera Caralho, os Vampiros da Copa de Prata vieram longe aqui, hein? A Império eu sinto muito, mas eu não vou conseguir te ajudar com o Morgor agora Quer dizer, até consigo, né? Mas... Eu iria perder algumas cidades ali... Nas minhas províncias Porque, sei lá, porque os servos do caos, ao invés de atacar o Voort, eles decidem vir pra cima de mim Tá, então parece que é o Clamofoso que está em Alfenburgo E a gente vai atacar o Alfenburgo agora Até saiu um exército aí deles, ó Também estão no Castelo Von Hawking Também estão no Castelo Von Hawking E aí A ficção de Nomas ali está sinistra com seus exércitos aparentemente Só que ainda assim eles perderam Os generais deles estavam montando em esfinges já Acho que a gente vai perder Bordelot agora É, eu não tenho Gordelot sem Bordelot então Fique à vontade Mais um exército em cima da gente Caramba, velho Então, Durto Eita, é muita coisa, meu Deus É só esse aqui que eu acho que eu vou ler Porque eu não vi Nojo da temporada de crescimento As florestas de Ateoloren Avançam com rebeldia Além da cerca de Via Pedra E sobre as Charnecas e Matagai na fronteira das florestas místicas Este entusiasmo deixa de ser admirável Mas o equilíbrio deve ser mantido Todas as Reys sabem muito bem proteger a floresta Mas talvez as coisas andem um pouco devagar Enquanto a Ateoloren estiver cerceada Ah, que maravilha Menos 50% de movimento de campanha Tudo que eu precisava nesse momento Tudo que eu precisava nesse momento Mas nem se eu usar marcha eu cheguei onde eu quero Nossa Então eu não comprei se usar marcha Mas no pior momento aparece esse vento Nossa Alguém destruiu o exército do Sombragor aqui? O que aconteceu? Eu não vi alguém destruindo? Foi isso? Aparentemente eles estão em algum lugar aqui ainda Que que aconteceu? Lã da uma E o que eu acho? O Shadow Dancer pode colocar um ponto em velocidade Dricha Na hora da gente nos arpar lá para a nossa província Deixa em pé se virar um pouco aí Porque a gente te ajudou muito A floresta está brilhando. Tinha uma rebelião de Skaven, aí eu libertei Osternal, e agora o exército da rebelião que é Skaven pertence a Osternal Não vou nem tentar entender o que aconteceu aqui porque é difícil explicar Acampa aí para recuperar seu exército Você pode vir para cá... na verdade nem precisa Você pode vir aqui atacar o exército do Morgor Conseguiu, muito bom Põe um ponto aqui em direita com a lejada Pesquisa, acho que não vou colocar nenhuma por enquanto Então só ignora Caraxifra, você não tiver que fazer nada Nem ajuda Eu nem sei a gente torce os exércitos, você está em Marimburgo parado Vai lá me ajudar então Eu tenho que tipo, no próximo turno já vai estar perto daquele exército ali O problema é ela se recuperar até esse aqui chegar É o maior problema Enfim, vamos passar o turno O cara atacando as tribos do Horska, muito bom É o maior problema É o maior problema É o maior problema Eu tenho exército da Marcelinas também Que eu esqueci que ele estava em Urtbad O Krakadraki está fazendo um cerco ali, a Krakadraki, deve ter skamers ali com certeza, mas tomara que eles consigam retomar a cidade deles. O Teclas está perdido, ao invés de abandonar a cidade que ele tem ali embaixo e focar no Vortex, ele está defendendo mais lá embaixo que o Vortex. O Krakadraki já está declarando guerra em um monte de skaven em uma esfera, é assim que eu gosto, não é a toa que ele foi libertado. Eu espero que o Império não faça confederação com eles, porque eles estragam a facção quando eles fazem confederação. A Krakadraki continua sem fazer nada, muito útil né. Vamos acelerar, ver o que os Vortex vão aprontar e usar uma esfera. Aí, Amarato Sombragor. O que eu estava procurando? Eles bateram nos anões que eu pedi para atacar, mas talvez a gente alcance eles. Mas graças ao evento de redução de 50%, eu duvido muito. No nosso alcance de movimento. Então tem que tentar armar uma emboscada. A Krakadraki. A Krakadraki. Amém. Os fantoches do caos foram destruídos. Nossa, agora está vindo os três exércitos de mim. O que é isso? Vai atacar os elfos negros, gente. Seus navios cheios de elegância, nossos primos viajaram das terras visitantes de Ultuan até aqui para nos encontrar. Depois de tantos e tantos anos, eles finalmente acharam importante visitar seus irmãos da floresta. Será essa uma visita cordial ou apenas um átimo de arrogância? O que você acha? Quer uma afronta ou uma bênção? Considerar eles uma audiência no conselho élfico? Vamos considerar audiência. Estão nem ferrando, eu vou alcançar ali onde eles estão. Vamos vir para cá com o Ataliel e a irmã Mãe Buscada. Vamos ver se a gente pega eles. A única equipamento que ∂nia Mãe Buscar é a estrela, tá? Vem pra cá. A gente vai em marcha mesmo, sem problema. Só quero que fiz leve ataque para a gente te ajudar. Você vem para cá, Doda. O Finburg já espalhou para Castelo Von Halken, excelente. Arwen, eu vou mandar você subir aqui para Norden, que eu acho que é a última cidade que esse clã tem. Deixa eu confirmar. Cadê Skavens? Skavens, Skavens, Reis da Turma, Skavens. Como fossem três cidades. Tá, eu não sei aonde estão as outras duas, mas a gente acha. Explora essas ruas aqui, vê se aparecem um Skaven aí. Ninguém. E agora... Você vem para cá e tenta ficar bloqueando o exército do Morgor. Marcelina, seu exército já deve estar full. Então vamos ali caçar o Morgor. Que é a de quem você está mais perto. O Urt Bad. Vamos começar construindo o Guardição para você. E aí, vai para você. Onde é que eu vou fazer. O cara que hirne talvez vá voltar aqui, porque está tendo uma rebelião nessa cidade. Mas tem bastante coisa construída aqui, então acho bem difícil Morte Sombrio, vamos construir isso aqui para aumentar nossa renda Estamos com 70 ambares, daqui a pouco chegamos nos 80 que a gente precisa Os exércitos desses aqui não estão tão fortes Quer dizer, todo o exército do caos é forte, mas não tem tanta unidade forte Beleza, atacaram as unidades do Morgor de novo Quanto mais machucado ele ficar, maior a chance do Império conseguir finalmente atacar ele Eu imaginei que isso poderia acontecer também Mas, nossa, olha o tanto de grito do caos que eles tem, meu Deus Enfim, vamos salvar A gente não tem ajuda de Kisléia porque eles estão sob cerco, eu calculei errado minhas ações aqui Então por eles estarem sob cerco eles não aparecem como reforço Mas eu acho que a gente consegue bater no exército deles aqui Então a gente vai ter que tentar, bora lá Começamos com os 18 ventos de magia, vamos tentar pegar um pouquinho mais Porque a gente vai precisar de bastante magia nessa batalha Conseguimos 2, 3 a mais, então tá ótimo Nossa cavaleira de falcão, eu acho que eles tem um canhão dos infernos nos reforços Então vamos esperar pra ir lá pra cima deles Enquanto isso vamos deixar nosso exército bem pra trás aqui A gente ainda tem um Madrid porque não ia dar tempo da gente recrutar só arbórios né Mas, vamos colocar aí todos os arbórios aqui atrás A gente tem tanto arbórios quanto eles tem adquirido o caos Então vai ser uma batalha interessante Nossa águia de cagão, fiquem aqui Meus arquivos montados podem ficar desse lado direito Minha cavalaria montada, eu quero tentar esconder vocês nessas árvores aqui Beleza, deu Então vamos começar a batalha Meus arquivos montados são grupo 3, vem pra cá Minhas águias podem ir lá em cima deles Muito bichinho bonito desse pra gente matar Canhão dos infernos aparece algum, ainda não Em todo caso, vamos atirando nesses cavalheiros do caos ali Ou espera, antes da... Deixa cavalheira deles lá se matar com a gente Nenhum canhão ainda Tem uns salteadores ali que podem acertar essas águias Mas vamos tentar ignorar Opa, o canhão ali É ele que a gente quer Agora uma bola de fogo na gente, mas erraram Poderia tentar acertar o general deles aqui Os dois que eles tem né Pra eles chegarem lá machucados Mas eu não vou gastar flecha com isso Vou tentar desviar aí do negócio Beleza, deu Vamos sair do alcance aí desses... Tiros do canhão Quem tá atacando é eles, então eles tem que vir pra cima Acho que jogaram mais uma bola de fogo na gente Essa errou também, por sorte O canhão pegou o alcance da gente de novo Então vamos ficar dando ponto aqui Ele não pode deixar ele acertar a gente A gente tem que acertar ele Não sei se ele pode destruir o canhão, mas destruam alguma coisa Aqui eles acertem essas crias do caos que estão vindo pra cima da gente aí Ainda não destruímos o canhão, agora destruímos Mas a gente precisa destruir a unidade também Jogaram mais uma bola de fogo na gente Vamos focar o general dele agora Porque a cria do caos Olha, os canhão dos infernos que a gente consegue matar Quando eles lutarem com a gente lá na linha de frente Não, vocês não deixaram a cria do caos alcançar vocês Vocês estão brincando comigo Cara, vocês tem escaramuça pra quê? Vem pra cá primeiro então Tô lá atirando o general deles Vão cair bastante vida Sim! Corre! Putsu! Dequid Cavalry! Glade Rider! Corre minha gente Não esperem eles chegarem a 2cm de distância Não precisa começar a correr Porque tem um que tá bugado aqui ó Ele tá aqui atrás Ou ele tá só com a montaria É, tá só com a montaria Como estamos aí atacando o general dele Tá quase morto aqui o cidadão Ou ele tomou bastante dano Por causa que ele ficou usando magia E tem algumas magias que Por algum motivo Tá dando dano Quando Você tá usando as magias Mas enfim né Então parece que finalmente Estão indo pra cima da gente ali Vou até voltar a Cavalry aqui Porque não vai dar pra flanquear eles Sem que eles vejam Corre aí galera Corre aí galera A gente carruagem não vai pensar não Parece que tá colado na carruagem Pega a distância gente Corre! Meu Deus! Mata logo esse general aí Aqui ainda falta outro Ah que maravilha né velho Minha Cavalaria ali tá não Deixa eu mandar a Cavalaria Selvagem aqui ajudar Mas eles não vão deixar ele fugir né Agora é certo das sombras Mas se os Cavaleiros Selvagem chegarem aqui eles vão destroçar essa carruagem Manda um pra cá também E vocês sai daí Sai daí que vocês não estão sabendo usar o modo escaramuço não Bom gente vem pra cima aí do meu exército se faz favor Eu não vou pressão de vocês Tem vantagem aqui o que eu vou fazer aí Que invadir Vou pegar a minha águia e vim aqui pegar esses salteadores montados O Cavaleiros Selvagem chegarem aqui Agora a briga ficou... Justa Só ter dois montados não vão fazer nada da gente, então é só ignorar. Uma cavaleira já correu, vamos focar aqui nas cavaleiras do caos então. Vamos ver vocês vêm para cá, vocês aqui, um de vocês vai nos dar o duro, um de vocês vêm para cá. Primeiro essas crias do caos aqui, vamos jogar um rebaio da perdição, joga aqui. Podia ter jogado esse lado aqui na real que está mais crítica a situação. Vamos tentar ir ali do turno da, Catra joga um escudo de resistência para a galera. Na real tem que tentar juntar todos os meus monstros em um lugar só, porque aí eu vou ter vantagem. Uma carruagem ali já vai ser destruída. Vocês ainda não conseguiram matar o general deles, mas está quase. O rebaio da perdição de toda essa galera que está aqui em Durk. Eu vou te ensina aqui. Vocês estão aí lutando firmemente. Vou dar uma olhada como está literalmente o caos. Monstro contra monstro em todo lugar. Confesso que a ideia que o Kleber deu aí de colocar só arbóreos, parece que vai ser realmente útil para lutar contra o caos, porque monstro contra monstro, né? A gente precisa vir aqui no meio agora que a coisa tá louca, nosso dragão já joga um bafo aqui Nossa águia vai lá brigar com esse cara ali Se joga lá dragão Tá aí no meio já durto então, é banho da percussão, espada de def pra dar o dano em todo mundo que tá aqui em volta Tá esperando esse aglomerar de verdade pra fazer isso Catra não vamos ficar parados também, vamos usar um pêndo aí Aqui pra cá, vamos lá Vocês gostaram só isso pra brigar comigo, gente? O senhor inimigo deles já era, vamos lá ajudar a perseguir Que a galera ali já correu pesado A velocidade Rapidamente O cavaleiro selvagem aí pra cá Não perseguei a plantaria deles lá aqui Isso a gente não pode deixar fugir É muito bom velho Eu consegui ganhar aí, até que nem foi tão complicado né? Só tava esperando esse aglomerar ali pra eu fazer esse combo de magias aí que dá um dano absurdo Só espero que eu consiga perseguir bastante gente Esse aqui foi praticamente o vídeo inteiro aqui nessa batalha né? Mas... Vai pra outro... Outra unidade ali Se essa aí parou Vem pra cá Aqui Aqui Os cavaleiros montados aqui também Que de arqueiro vem pra cá pegar alguma unidade Aqui tem uma deles ainda que não desistiram de correr Aqui tem uma outra unidade Os dois grupos aí já era Vai pra outro Não dá pra gente acertar mais um rebaí da perdição agora Vai mais pulosão ali também Durta, aproveita Desistiu isso, tá vendo? Acho que perdeu o alface Agora foi Agora foi Boa Tem uma unidade de guerreiros do caos aqui ainda Aqui tá... E uma cria do caos né? Que ainda tô tentando perseguir a gente pra lutar Mas eles correram agora Então só tem essa cria do caos aqui que não vai alcançar a gente nunca Vai lá perseguir aquela galera ali então Vocês perseguem esse aqui Meus arbóreos, vocês podem vir aqui brigar com seu querido caos Vou dar uma mini acelerada aqui Agora é só que leve vir e finalizar o exército deles, eu já fiz minha parte O triste é que vai nascer outro exército né? Depois que eu destruí esses dois aqui Aí só tem quatro então vai sumir então vai pro outro grupo E podemos perseguir tudo agora Vitória Demorou pra aparecer vitória Demorou pra aparecer vitória porque a cria do caos é inabalável Quando você tem um monstro inabalável ou uma unidade inabalável Você só vai ter vitória depois que você matar esse monstro Porque ele não vai correr As unidades aqui devem ter matado um absurdo de cada uma né? Pelo menos as cavalarias aqui Durto Nossa, matou 100 Acho que é isso, já perseguimos tudo que a gente precisava perseguir Vitória acirrada Beleza Beleza, a gente terminou bastante a unidade por completo aqui Principalmente as crias do caos que eles tinham um monte né? E como elas são inabaláveis elas tem que morrer pra sumir Ex-Leve Só você finalizar o trabalho agora Acho que enquanto aquele exército ali de cima estiver vivo Ele não vai nascer outro né? Então eu vou deixar aquele ali ficar perambulando E aí Khazorak, até você não tá odiando os Skaven aí me vantagem Acho que vou fazer essa estratégia do arbóreos até para o exército da Dritte Eu vou diminuir a quantidade de Dritts que ela tem e vou colocar mais arbóreos Porque dá muito certo essa estratégia para enfrentar as forças do caos Porque as arbóreos por ser unidade monstruosa Eles aguentam muito mais fácil investida E como eles tem bastante carruagem, cavalaria, cria do caos É super tranquilo você lutar com eles Tá, não sei bons cara, ela foi frustrada Sei lá por quem ali é Deltariel Então é bem provável que a gente seja atacado agora É, ou eles vão correr da gente Até a tribo de Dubon ali tá do lado de Myrmides agora É basicamente isso, todo mundo é nosso inimigo Mas ninguém é inimigo do caos Quando a gente precisa Smart permisos Emиніть Porque eu sou nossa medica Você pode não ter resultados É natural por quê? Por quê? Num boi São amazes Vamos lá Anés e Mucilão, vamos lá Vamos lá Anés e você tem até uma guarnição aí que talvez conseguisse lutar, mas deixa Só uma perda de tempo para tentar defender de tanto monstro Vamos lá, perdi três cidades para essa galera aí Tá, o efeito está no último turno aqui essa bagaça, então vamos tentar, nossa não conseguiu nem ir para o outro lado usando a camisa subterrânea, caraca esse negócio me quebrou muito Então você tem bastante idade boa, se eu for em mar e você pegar a emboscada eu estou ferrado A Forrest tem falado! A Binding Pathway Vamos parar de comparar a tributo aqui Dricha, Dricha, Dricha Vamos vir até aqui Quem sabe a gente consegue atacar aí no próximo turno Preciso recrutar alguém aqui só para Colonizar minha Minha cidade que eu perdi ali Então não sei lá, foi essa maga aí Você pode vir para cá e atacar as verdades do Morgo Não conseguiu Você pode vir para cá e tentar assassinar esse torceiro Conseguiu, muito bom E vamos colocar para você agora mais velocidade Piratas de trânsito, onde vocês estão? Ah, lá embaixo Não vai me atrapalhar em nada Então Dave para você aqui Acho que vou colocar algumas unidades Porque se defender você sozinho vai ser meio complicado Tudo bem que tem a guarnição Mas... Enquadra esse cidadão aí Daqui a pouco nossa renda volta a ficar positiva Marcelina Vamos vir até aqui Se o Wargur tentar atacar Altdorf A gente vai para cima dele Arwen Vamos continuar ele para cima de Norden ali Talvez a gente consiga É... Libertar Nordland E ainda tem Midland Para ser libertado também Aí depois eu vou abandonar aqui o império de novo A própria sorte com os homensferos Que a gente já... Perdeu cidade só para vir aqui ajudar eles No que eles deviam estar fazendo sozinho Tá, eu sei lá porque que o... Que ele exerce o minúsculo foi atacar o Morro Mas tudo bem E... Não, né E aí 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 Nem cidade ele tem aqui mais eu acho Tem essa de baixo que eu achei ainda Mas ele tava com o exército machucado já Por causa da atrição e da corrupção vampírica Aí ele vem aqui e coloniza Esse exército vai vir aqui agora e vai bater nele Pra cadrar aqui tudo em guerra com as tribos norsk aí com o caos Não sei se eles vão destruir o exército que tava lá em cima né Mas vamos ver Espero que eu te leia então aí Parece que eu nem vou lutar aqui não precisa Vamos economizar exército porque tá vindo uma tribo de uma esfera aqui pra cima da gente também Eu vou colar e eu estaria do lado deles ali agora com caminha subterrânea Não quero que eles venham pra Zara Kizil e nem nada mais Vamos lá Tchau 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 Apago da agenda da agressão, por mim tudo bem, o Wario voltou... Aí ali atacar essas forças do caos eu vou gastar o movimento inteiro, então vou vir até aqui, ficar emboscado porque vocês vão vir para cima, em alguma hora você tem que vir. Daif vamos colocar esse aqui, weapon choice, sword and shield, aí ele vai usar escudo e espada. Então vamos ver, pera aí, estou me bloqueando, é por que estou só com 50% de movimento? É tudo ao meu favor né? Vamos ver aqui então, próximo turno a gente já está. Dritia... Que bizarro, o evento acabou e eu ainda só desguendo por 60% de movimento. Vem para cá Dritia... Marcelina, vamos vir até... Aí mesmo, que a gente não tem mais movimento. Vamos aguardar aparecer aí o... O exército do Mordor, não vamos lá, só foi emboscada para nada né? Aqui vamos atacar na Norden, nem vou lutar, não preciso, mas ainda assim eu consegui perder todos os meus arqueiros. Isso me deixa meio bolado, por que essa resolução automática sempre fica ferro. Mas enfim né, a gente tem que relevar. Ela tem que pegar ou essa cidade aqui, ou essa aqui para liberar Nordenland. E Midland tem que pegar ou Middenheim, ou Aismund, ou Carroburgo. Então vamos começar aí para lá com a Arwen, só que primeiro preciso recuperar o exército dela né? Vamos botar ela numa águia para ela ficar mais segura, para soltar magia. E fugir né, se necessário. E fugir né, se necessário. Ahn, quis leve... Se você quiser aí, que eu sei que você não vai atrás do caos. Põe essa presa de Anath e Raen aqui. O Dodon eu acho que vou colocar ele no exército da Arwen. Porque é baseado na história dela ter um... Um amigo dela que é um guarda caminhos né, então eu tenho que colocar... Ele ou o outro que eu tenho. Eu só vou passar o turno mais uma vez. Então, passo o turno. Não sei. zescanguinhos. governments tendo que colonizar ali o... da cidade que eu devastei. Eu não gostava que dava para libertar... daquela cidade. Os anões do norte estão se ferrando ali de novo Provavelmente vão sumir do mapa de novo E eu vou ter que ir lá libertar eles de novo Mesmo toda a ajuda que eu dou pra eles É, galerinha Tem coisas que nesse jogo, por mais que você pense bem nas suas ações Você não é recompensado Porque a única inteligência artificial que funciona É a dos seus inimigos Os seus aliados, parece que você está jogando muito difícil Os seus aliados estão no muito fácil E os inimigos estão no lendário Tá, eu deixei acelerado na vez do morgo e esqueci de desacelerar, eu sou manta Até que eu estou doente, gente, então relevem E aí E aí Vamos lá Vamos lá, servos do caos Vamos brincar comigo no subterrâneo Vamos virar essa 4 Vamos colocar pra essa galera aqui Não tinha certeza se ia dar certo isso aqui, mas que mal que deu Porque eu quero mudar o exército da Dritia E eu quero me livrar desses exércitos também o mais rápido possível Porque esses servos do caos atacar a gente do nada Com os 3 exércitos dele, eu vou zoar Então aqui agora Na verdade já deu tempo, né gente Então deixa eu parar de tomar muito tempo de vocês Então na próxima parte a gente continua aqui tentando defender Eu não consegui focar a rede Ah sim, tá bom Na próxima parte a gente continua aqui empurrando os servos do caos de volta pro mar, né Porque sei lá porque eles decidiram vir com tudo pra cima da gente aqui Quando a gente não estava preparado Então se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E confira as outras campanhas que tem aí pelo canal Que tem diversas playlists com... Acho que já tem 4 campanhas feitas De raças do Warhammer Tem outros jogos aí também que você pode achar interessante Então eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Durto E tchau!